Para a direita! Todo mundo para a esquerda! Todo mundo para a direita! Tá bonito, mas pode ficar melhor. Todo mundo para a esquerda! Todo mundo para a direita! Todo mundo para a esquerda! Todo mundo para a direita! Agora, é só pra elas, vai! Eu tô na moda 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 Eu tô na moda